Black Myth Wukong tá pertinho aí de sair, o jogo vai sair já na semana que vem e as reviews saem essa sexta-feira Não, eu não tô com o jogo infelizmente, mas o que deu pra gente conferir aqui é um benchmark, um teste que a Game Science postou aqui pra ver se o nosso PC vai tancar Sei que tem muita galera, eu incluso, querendo ver como é que tá a questão do Playstation 5 Mas vamos ver aqui se o jogo do Mamako botou meu PC pra mamar Rapaziada, se curtiu o vídeo aqui não esquece de deixar aquele crítico aí no like E se inscreve no canal, cara, que a gente faz isso aqui todo dia, então bora nessa Fala galera, aqui é o Kaká E mano, tu já sabe né cara, se for comprar um joguinho você tem que dar uma olhada aqui na nuvem Que tá com Black Myth Wukong, por enquanto indisponível aqui pra PC, mas vai chegar aqui na nuvem Mas se você quiser comprar no console, não tema, porque nós temos aqui um pacote de gift card no valor do jogo Que você pode parcelar em até 6x sem juros, na PSN já só 4x, tá? E tu ainda recebe cashback pra usar na nuvem, então vou tá deixando aí o link na descrição Pra você pegar aí da melhor maneira possível o teu Black Myth Wukong, beleza clã? Mas, bora fazer os testezinhos aí em cima do Wukong E ó, eu vou separar aqui em duas partes do vídeo, a primeira é inteiramente em performance E a outra é a gente tentando ver algumas diferenças gráficas, beleza? Válido falar também qual que é o meu setup, é uma 4070Ti, 1.9 e 12.900K e 32GB de memória RAM Então é um PC parrudinho, não é o melhor de todos, mas é bem forte O que significa que se a gente tiver dificuldade é porque o jogo tá pesado Outra coisa também, eu vou testar aqui em 4K, mas eu vou ligar o DLSS E eu vou deixar ele no modo performance Sei que tem gente que não gosta do modo performance do DLSS, que prefere jogar ali no balanceado Mas, mano, as últimas versões do DLSS, que é o que o Black Myth Wukong usa aqui Na minha opinião, o modo performance é completamente aceitável E os ganhos de FPS, pra mim, compensam qualquer mínimo artefato que ele dá a mais em comparação ao modo balanceado Então eu vou testar assim porque é o jeito que eu prefiro jogar, beleza? Pois bem, comecei aqui deixando o jogo no Ultra e não liguei ainda o Ray Tracing, tá? E de cara nós vemos que é, não vai ser tão fácil tancar aqui o jogo do Rei Macaco O jogo aqui ficou variando entre 45 e 58 FPS Botando ele aí na média final de 50 FPS O que significa que, idealmente, a gente vai ter que dar uma baixadinha aqui nos gráficos Pois então, joguei no alto e a gente teve ganho absurdo indo do Ultra pro alto A gente ficou aí variando entre 64 e 83 FPS Botando ali a média final pra 70 FPS Opa! Então de boa Talvez a configuração ideal pra gente conseguir rodar 4K, assim, nosso setup Seria alguma coisa ali mudando algumas configurações entre o alto e o Ultra Bom, beleza, Clã, mas como a minha série é da 4000 Significa que eu posso usar uma carta armadilha aqui chamada de Frame Generation Então vamos ver se a gente consegue deixar ele no Ultra com mais que 60 FPS com o Frame Generation E como já era de se esperar, o resultado foi bem agradável A gente pulou de uma média de 50 FPS que a gente tinha sem o Frame Generation Pra uma variação entre 65 e 80 FPS Botando a média aí de 69 Então, opa! A gente conseguiu ter uma margem boa acima dos 60 FPS O que significa que com o Frame Generation dá pra gente ligar aquele Ray Tracing E já vou ligar no máximo E é, meus amigos, tudo que é bom dura pouco, né? Se eu for ligar realmente o jogo tudo no talo, inclusive o Ray Tracing A gente aí, mesmo com o Frame Generation, tá variando entre 48 e 64 FPS Botando a nossa média de 53 Então a gente vai ter que abaixar o Ray Tracing Vamos botar ali no médio ali Pra minha surpresa, o salto que a gente teve na questão da performance Indo pro médio foi excepcional Pulamos aí de 59 FPS pra 75 FPS Botando ali a nossa média pra 64 frames por segundo Opa! Então acho que achamos nosso ponto ideal aqui Então é os gráficos básicos no talo e o Ray Tracing no médio Mas só pra questão que a gente já tá comparando aqui Vamos ver como é que a gente vai pro baixo Pra minha surpresa, os ganhos não foram tanto assim indo pro baixo Onde a gente pulou aí de 61 a 75 FPS Deixando a média de 66 Então a gente teve um ganho mísero aí de 2 FPS na média Então se for botar o Ray Tracing, bota no médio Que eu acho que é o sweet spot perfeito ali Só pra questão pra ver se ia dar Eu deixei as configurações básicas no alto e o Ray Tracing no ultra Pra ver se a gente consegue ficar acima de 60 FPS E não, meus amigos Se a gente vê aqui que a configuração ultra do Ray Tracing Realmente é o que pesa Mesmo deixando no alto O jogo fica ali entre 51 e 67 FPS Deixando a média ali de 56 Então é, o Ray Tracing no máximo é bem pesado É nesse ponto aqui que eu descubro que tem um outro preset Além do ultra pras configurações básicas Que é o cinemático Apesar dele assustar bastante pelo nome Ele sim é mais pesado que o ultra, obviamente Mas nem tanto Com o Ray Tracing no tal a gente caiu pra uma média de 49 FPS E se a gente botar o Ray Tracing no médio Que é o que a gente achou aqui que é o ponto ideal Ele fica aí entre 54 e 71 Botando a média dele certinho aqui pra gente de 60 FPS Mas e aí, cara O que vale a pena em questão graficamente Que a gente tá vendo ali, né Vamos tentar notar algumas diferencinhas aqui A começar do alto pro ultra, cara A imagem dá uma boa diferenciada, tá? Principalmente em questão da vegetação Se liga só nessa passagem aqui Que a gente tá nessa entrada desse portal, assim E olha como que a cor da vegetação Ela muda do alto pro ultra Até as arvorezinhas elas ficam de uma maneira diferente Isso a gente nem tá contando com o Ray Tracing, tá? É só as configurações entre alto e ultra Bem como também a gente vê que a sombra Ela é projetada de uma maneira bem mais próxima da tela E até os objetos também eles vão aparecendo Mais próximos da tela de forma geral Então ela dá uma diferenciada, sim Apesar de que, mesmo no alto A qualidade gráfica é bem apreciável Em relação ao modo cinemático A maior diferença que eu pude notar, assim Olhando bem rapidamente É na vegetação A vegetação é muito mais densa que no modo cinemático Tenho certeza que deve ter outras nuances Mas foi isso que eu achei rapidinho Vamos olhar o Ray Tracing, então? Curiosamente, eu achei o Ray Tracing baixo Meio ruim Dá uma olhada em como a água fica feia com o Ray Tracing no baixo Isso comparando com ele desligado, tá? Parece que ela tá refletindo o céu Mas de uma maneira meio imprecisa E deixa a estética bem feia Por outro lado, a sombra tá melhor colocada ali Porque ele tem Ray Tracing das sombras Então a gente consegue ver Não só mais nitidez, mas também Uma precisão maior Nas sombras de forma geral Olha como é que debaixo ali do telhado Como é que tá bem mais representado E até nas escadas e tudo mais Tá muito mais preciso Mas a água ficou feia pra caramba Não tem como deixar de notar Agora, e no Ray Tracing médio A gente não tem tanto ganho Em questão da iluminação das sombras e tal Mas a água fica muito melhor Já perde aquele artefato branco E a gente consegue ter uma melhor definição também nos reflexos Como é representado aqui nessa imagem Que no baixo o reflexo meio que some Já em questão a ultra Além de tudo tá bem mais nítido Então os reflexos Olha a diferença que é na nitidez da água ali e tal Bem como a sombra Ela não só é mais precisa ainda Mais nítida Como ela chega a uma distância maior Ela cobre mesmo o cenário todo Perceba que ali no fundo A cobertura da sombra no ultra Chega bem mais longe do que no médio Porém como a gente viu A queda na performance é substancial O médio eu acho que tá bem ok Pelo ganho que ele dá em relação ao ultra Mas bem rapaziada Essa foi uma olhada hiper rápida Que eu fiz aqui No benchmark do Black Mytho Kong Porque o negócio saiu Na madrugada de ontem pra hoje Mas eu acho que já deu pra ter Um gostinho aqui do jogo Sim o jogo tá bem pesado Mas deu pra rodar aqui no meu setup Quero muito ver como é que vai estar Em setups um pouco mais fracos né De série Às vezes da série 2000 Da Nvidia ou por aí Inclusive coloquem aí nos comentários Como que foi a performance de vocês E eu acho que tá todo mundo querendo saber É a performance no Playstation 5 Cara Eu achei que o jogo tá pesadinho no PC sim Então é um pouco preocupante A gente esperar uma versão de console Vamos ver se vai dar bom aí no final das contas Mas galera é claro Se curtiu que o vídeo Não esquece de deixar aquele crítico aí no like Se inscreve no canal E segue a gente nas nossas redes sociais Pode ser ficando por aqui Valeu um abraço Até mais e fui!